Quando você tem amigos, quando você vai falar inglês com seus amigos, também, alguns amigos que falam inglês melhor que você, um pouco, vai corrigir você quando você errar. E aí você vai se sentir mal, não vai querer falar mais inglês. Então, por isso, é que a maioria das pessoas, ou muita gente, tem vergonha de falar inglês e trava, né? Por causa desse trauma que aconteceu na escola ou com os amigos. Então, evitar amigos que ficam corrigindo você. Ao invés disso, converse com o nativo da língua, que não seja professor, converse com ele, o nativo, ele não vai corrigir você. Ele não é seu professor, ele é seu amigo, ele vai conversar com você, vai ter paciência com você. Outra coisa, encontre um coach que vai fazer você evoluir na língua.